Olá pessoal, hoje nós iremos fazer um limpa rejuntes e limpa, tira limos de todas as partes do box, da cerâmica do banheiro e nós estaremos utilizando uma receita bem básica para você, que nós estaremos colocando aqui pessoal 300 ml de água sanitária, isso mesmo, 300 ml de água sanitária, esta mesmo comum do mercado vamos utilizar também aqui 100 ml de deterjante de limpeza, 200 ml de água, uma colher de sopa de barrilha leve o que é barrilha leve? É um micarbonato torrado pessoal, eu tenho a receita, vou deixar linkado aí em cima para vocês e vamos colocar também 4 colheres de sopa de açúcar, primeiramente eu vou colocar aqui a água pode ser em temperatura ambiente, vamos colocar o açúcar e vamos dissolver, mexer bem até dissolver esse açúcar vamos colocar também a barrilha leve tendo dissolvido, tendo dissolvido açúcar e a barrilha, nós vamos colocar aqui os 300 ml de água sanitária mexemos bem e agora vamos colocar aqui 100 ml de detergente, pode ser de qualquer forma então pessoal, está pronto, vou colocar aqui um pouco no copo para nós fazermos o teste e vamos colocar aqui na garrafinha então pessoal, como a gente ficou bastante dias fora de casa aqui ó, criou bastante, embolou e os rejuntos também estão precisando vamos colocar aqui, aplicar o produto ou você pode colocar aqui direto na é uma escova olha aqui ó como vai saindo o bolô vai saindo todo tira todos os limos do piso é só esfregar e rapidinho, não precisa nem fazer força você vê a sujeira saindo agora é só jogar água e vai ficando clarinho, clarinho ok pessoal? vocês que gostaram, deixando aí o gostei inscrevendo em nosso canal e compartilhando um abraço a todos e até o próximo vídeo com você